Olá, gente linda do nosso canal, gente linda mais uma vez por aqui, com uma comidinha gostosa que um amigo postou um vídeo, e como eu gostei tanto do que eu vi, falei, ai, já tô preparando, já almoçaram, né? Hoje foi carne de porco, farofa, arroz, feijão, né? Mas o meu vai ser agora, gente, olha isso, ele é isso, mocotó, mocotó, gente, olha que maravilha, gente, olha como que está, tá vendo? Agora nós vamos colocar dentro dessa panela aqui, olha, estão vendo? Vai ficar maravilhoso, aguenta aí. Quando a gente faz tudo sozinho, né, gente, olha que dificuldade, olha aí, tem que dar nosso jeito, né? Olha aí, vou acabar de colocar aqui, e agora tá aqui, ó, gente, olha, gente, olha como que está macia, que maravilha, gente, a casa tem vida, tá? Temos netos, temos família, olha aí, gente, agora nós vamos deixar ele dar uma fervura, quando ele dar aquela fervura gostosa, nós vamos acrescentar bastante coentro e louro, ok? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Essa receita, gente, é do canal Erasto Brito, gente, quem conhece o nosso amigo Erasto Brito? É de lá, tá? Olha o que eu vou acrescentar agora, fica a critério de vocês a quantidade. Aqui tem salsinha, cheiro verde e coentro, gente, olha que maravilha! Olha isso, gente! Olha que lindo! Olha que maravilha! Espero que vocês gostem dessa receitinha, e se vocês gostarem dessa receitinha, se inscreva no canal, ajuda esse canal a crescer, ok? Ative o sininho, hein, gente, pra receber notificações. Um beijo no coração de todos vocês e tchau, tchau!